Condenado à vida, construo minha nave, aquela parecida a um anal, onde poderei passar limites e depois serei herói. Onde encontrarei dinheiro? Serei o pioneiro? Não, não. Minha anal é feita a lápis e papel, bytes e espaços. Navega passos, infelizmente sitiado, pois do todo só encontro pedaços. Sem poucas línguas, quase nenhuma, mal a minha. Em mares de si e de mim, naufrago várias vezes, arrodeado de cimento e telhado. Alguma comida quente ou fria e tripulantes que fingem amar e calmaria. Outros, trabalho e cansaço. No estaleiro só há uma cadeira, onde posso felizmente descansar. Construo minha própria linha em folhas avulsas de pensamento. Isso, velas, sigo o cruzeiro. Saio pelo pochim até o oceano, condenando a vida. Minha nave é escrita no presente passado. 14 reais, uma escada, chove.